Boa noite, amados ouvintes. Que felicidade. Mais uma tarde maravilhosa com vocês. Como a semana passou, demorou essa semana para estar junto de vocês. Eu estou com um tema essa semana que significa, deveremos continuar acreditando. Deveremos continuar acreditando. Acreditando que a vida vale a pena, que ser honesto vale a pena, que estudar vale a pena, que trabalhar vale a pena. Que ser uma pessoa assim, que nem o meu amigo hoje, o Betô da Casa Chiva. Estou muito honrado em ter você no nosso programa. Boa noite, Betô. Boa noite, amigo querido Wagner. Sinônimo de prestígio estar com você essa noite. E eu fico muito grato pelo convite. E é uma grande honra e satisfação estar com você. Eu que tenho a honra, Betô. Porque nós estamos aqui direto na Rádio Mundial. Muito feliz mesmo de estar aqui com você. É uma honra. E saber que você ajuda tantas pessoas. Inclusive eu tive aqui um pedido. Alô, pessoal. Vou falar os recadinhos de hoje. Inclusive, a Luna Ayá, ela mandou um recado para mim. Que o acampamento de Guarulhos, gente, com essas chuvas, muitas chuvas, muita coisa. Não é isso, Betô, o que está acontecendo lá em Guarulhos? Isso. E também o Sandro, a matriarca preta do acampamento também lá de Guarulhos. Então, pessoal, quem puder ajudar com cesta básica, produtos de higiene, fralda, quem puder ajudar com cobertores, né, Betô? Leite. Sem dúvida. Produtos não perecíveis que a gente possa estocar por certo tempo. Até porque a gente teve uns problemas lá no acampamento que a gente está tentando solucionar com lona. Entendeu? As barracas, porque com essas chuvas que vem dado intensamente, afetou o acampamento de certa maneira. Então, a gente vem, tem, às vezes as pessoas têm algumas coisas paradas que diz respeito ao acampamento, você está entendendo? E é só ligar para a gente que a gente vai retirar, vai doar, vai buscar. Então, enfim, esse é um dos caminhos, né? Gente, eu vou estar deixando três telefones aqui, da Luna IA é 11, anotem aí, 981956184, tá? Da Luna IA é 11, 981956184, ou senão vocês podem falar direto com o Sandro, é 11, 9, 4, 3, 10, 9, 2, 0, 9. 11, 9, 4, 3, 10, 9, 2, 0, 9. Ou falar com o Betô direto, é 9, 9, 9, 3 vezes, 11, certo? 8, 3, 9, 9, 29. É 11, 3 vezes o 9, 8, 3, 9, 9, 29. Tá? E para quem quer saber um pouco mais sobre a Casa Chiva, Betô, você pode falar um pouco do seu trabalho lá, além de roupa, o que mais que você vende lá, que você tem a fábrica também? Isso. A gente tem, já, a gente confecciona para a comunidade, já vai fazer muitos anos, assim, você tá entendendo se dizer. E a gente, ao longo do tempo, é nessas viagens que eu tenho feito, e a minha vivência com a comunidade, foi se aperfeiçoando. Certo. E eu fui sentindo a necessidade de algumas vestes que não tinha pronta no mercado, entendeu? Entendi. As pessoas que gostam da comunidade, que tem a força da vivência no coração, no sangue, como elas costumam dizer. É verdade. Que é muito bacana, muito interessante. Queriam estar presentes também com as vestes. Certo. Você tá entendendo? Não para ser julgada se era cigano ou se deixa de ser cigano, mas sim para somar com a comunidade. Esse caso, essa situação que eu costumo dizer, é mais devido à injustiça que as pessoas sentiam. Então, se uniram. Certo. Desde as vestes aos costumes de uma comunidade. Você tá entendendo? Então, isso foi se agraciando, foi tomando forma, e aí foi surgindo mais uma, como é que eu vou dizer, mais uma etapa da força da Casa Shiva. Certo. Você tá entendendo? E essas viagens que eu, andando ao redor do mundo, pode-se dizer, eu fui aprendendo. Você tá entendendo? No Oriente, na Índia, eu morei lá seis meses na Índia, então a coisa tomou um rumo muito grande. Tá vendo? Uma coisa que ninguém sabia, que o Betô da Casa Shiva morou na Índia, gente. A vida do Betô aqui. Vamos lá, Betô. Continua falando com a gente. Não, é. Muita gente sabe, entendeu? É que a gente, sabe, a gente quer falar mais, mas às vezes a gente fica assim, né? Então, não só pela Índia, então esse costume... Hoje você tá aqui na família mundial, na família mundial você fala à vontade contra a sua vida, você tá... só faltou um café aqui, que não deu tempo, né? De passar o cafezinho, a água, mas aqui você se sinta em casa. Aqui, os ouvintes da Rádio Mundial, eles te abraçam. Santa Sara sempre aqui, cobrindo os ouvintes com seu manto, Nossa Senhora Aparecida. Então, são as pessoas muito abençoadas que estão escutando você agora. Muitos não sabem onde comprar uma roupa cigana, muitos não sabem onde comprar uma roupa de dança do ventre. E você agora contando a história, que eu sei que você vai chegar até lá nas lojas. Sim, 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 com certeza. Essa, essa... e é isso, você vê que engraçado, né? Essa mistura que eu tenho de tudo isso dentro de mim, faz parte da minha união família. Certo. Você tá entendendo? Da minha devoção à Nossa Senhora, você tá entendendo? E a minha ligação com os tropeiros, que é da onde, de fato, vem esse meu esforço, essa minha união, né? A minha família, que é minha esposa, a Luciane, que eu amo bastante, meus filhos, o Gabriel, a Maria Fernanda, que são a minha mãe, são minhas paixões. Minha mãe, pouca gente sabe, né? Que a minha mãe, todo mundo acha estranho, mas a minha mãe é espéria tarcitana. Nós somos íngaros da Calábria. Nossa, você tá vendo? Eu não sabia disso. A gente é amigo há tanto tempo. A gente fala, mas é Beto, é... quem é? Não, não, não. Nós somos tarcitanos. Você tá entendendo? Tô entendendo. E nós somos de origem de sangue da Calábria, nós somos íngaros, minha mãe é espéria tarcitana. Então, por aí vai, tem um vasto segmento, né? Então, ao longo, a gente vai comentando. E isso, acho que tá no sangue, sabe, Wagner? Andar pelo Oriente, andar esse meu instinto de liberdade, né? Porque de pequenininho eu já tinha um sonho, né? Aquele sonho de pequenininho, o que é? Ser liberto. É, eu soube que você viajou muito, você viajou o Brasil todo já. Já, 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 já. Viajou o Brasil todo. Então, e aí foi essa a minha origem que eu vi na Índia de, poxa vida, duas pessoas me pedindo roupa, aí eu falei, poxa vida, que legal, né? E é uma coisa que eu gosto, que eu amo fazer. Você tá entendendo? Eu amo, eu amo fazer. Eu chego lá, eu me meto no meio da costura, eu falo, olha, é isso que eles, que precisa, é isso que eles querem, é isso que eu vi. Você tá entendendo? É assim, é assado. Aí eu vou lá e converso com o tropeiro, como eu converso com os pessoais da comunidade que usam, que usam na espiritualidade os ciganos, né? Certo. Você tá entendendo? Isso, isso, isso é muito importante. Você tá entendendo? As, as, as religiões como um todo, no, no, no caso usa o, 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 a parte cigana, né? Cigano da espiritualidade, muito bacana, isso é, me deixa muito feliz, né? Então, hoje, hoje, hoje a gente pode falar aberto, antes não. Certo. Antes era tudo um pouco, é, temerário, né? Então, é, 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 que essa mudança das pessoas aceitarem vem crescendo muito. E aí a gente, a Casa Chiva também, de embalo, vai, foi, 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 foi crescendo. E aí as pessoas foram aceitando, vindo, compartilhando mais a comunidade, né? E aí a própria comunidade cigana também foi, foi dando essa brecha pra que as pessoas adentrassem pra comunidade e vissem com os olhos bons, né? Isso é muito bom. Eu, por exemplo, eu sou um cigano de alma e coração, gente. Eu entrei do nada, o Betô gostou de mim do nada, eu gostei do Betô do nada, a gente é amigo. Irmãozão, parceiro. Sabe, a gente tá aí sempre junto. Ele vai lá no boteco, quando a gente come galinhada lá, que lá tem a feijoada lá, lá no Bar do Dinho, lá no Bar do Bahia. Com certeza. A gente almoça junto lá em Buda das Artes. Com certeza. É muito, muito, muito gratificante. E dessa forma tem crescido bastante, né? E assim, eu só tenho a agradecer as pessoas que fazem parte do meu convívio, sabe? Que não são poucas. Eu queria que essa oportunidade falasse de alguns, mas aí o outro vai ficar chateado. Então, eu queria falar de todos. Você tá entendendo? Então, eu fico emocionado porque eu amo pessoas. Eu amo o ser humano. Eu não tenho vergonha de falar que eu amo o ser humano. Você tá entendendo? Então, tem princípios, né? Não me interessa de que é, de que seja, de que nada. Se vier conversar, a prosa é longa. E vocês veem uma coisa. O tema do programa hoje, você precisa continuar acreditando. O que que... Você precisa continuar acreditando a se amar, a amar o próximo. É o que o Betô tá falando hoje, gente. Olha que não tinha nada combinado. Não, não teve nem tempo, pô. Uma chuva, cheguei aqui debaixo de chuva, apavorado. Tremendo. E aí, eu tinha um amigo que ele costuma dizer, assim, você fala muito. E ele era mudo. Então, eu aprendi muito com ele. Você fala muito. Então, gente, hoje o que eu posso passar pra vocês, você fala, eu não consigo emprego, eu não consigo o namorado, não consigo o marido, não consigo ter paz na minha vida, nada dá certo. Gente, vamos pegar uma bola, vamos pegar uma energia agora e jogar tudo isso fora. Eu não consigo o namorado, eu não consigo o marido, não consigo nada. Vamos jogar o pensamento negativo fora. Vamos colocar o pensamento positivo. Eu vou conseguir um homem na minha vida, eu vou conseguir uma esposa na minha vida, eu vou colocar um lar de verdade, eu vou conseguir um serviço. Muita gente fala, eu não consigo emprego. Não é emprego, gente. Vocês têm que procurar serviço. Porque o emprego na profissão que vocês estão procurando, infelizmente, tá difícil. Mas hoje, qualquer profissão que você tiver é honrada. O importante é você não deixar faltar as coisas pros seus filhos, pro seu pai, pra sua mãe, pra todo mundo. Por quê? Hoje, vocês, seus pais cuidam de vocês. Vai chegar uma hora que vocês têm que cuidar dos seus filhos, têm que cuidar dos seus pais, cuidar dos seus primos e todo mundo. Amem o próximo. Continue acreditando que a vida vale a pena, que ser honesto vale a pena, trabalhar vale a pena, estudar, gente, vale a pena. Agora, você precisa pra construir o quê? A sua vida. Você precisa pensar no seu futuro, ter um caráter, uma família, as amizades, os amigos, tudo. Você precisa continuar acreditando. Não adianta você ficar julgando as pessoas pelo que ela fala aqui, fala ali. O importante é você. Você não falando é o importante. Porque você não falando da pessoa, você sabe que a pessoa vai confiar mais em você. Aquela pessoa não fala da outra pessoa. O que é sinal? É sinal que você também não fala dela. Quando você vai falar de uma pessoa pra outra pessoa, é sinal que você também pode estar falando daquela pessoa. Então, é sinal que você tem que continuar se policiando, gente. Acreditando no amor do próximo. Acreditar em amar uns aos outros. É que nem a gente tá pedindo aqui, ó. O acampamento lá de Guarulhos. Repetindo de novo. Tá precisando de 14 cesta básica, tá, gente? Quem puder ajudar, é só entrar em contato com a Luna Iá. É 11-9-8-1-9-5-6-1-8-4. O Sandro. 11-9-4-3-10-9-2-0-9. Betô. 9. 3 vezes o 9. 8-3-9-9-29. Tá? Outra coisa, vou dar os recadinhos já, tudo rapidinho, pra gente continuar aqui com o Betô, tá? Dia 11-12, aqui no auditório da Rádio Mundial, vai ter um encontro místico, tá? Nós teremos o quê? Floral, borra de café, tarô, palestra, acumulador orgânico, meditação, reiki, toque quântico, danças, músicas, vivências. Nós vamos ter também o Grupo Lotus, do Mantra, com o Juca Amaral, Conrado, Desivandro, entendeu? Nós vamos ter também, já vou passar todos os recadinhos. Olha, amanhã, das 14 às 19 horas, vai ter uma feira mística, próximo ao metrô Vila Matilde. Pra que que essa feira mística é toda revertida a renda de lá? Tá saindo 10 reais a entrada para a construção do Lar Vadir, tá? Lar Vadir, vocês podem estar falando com a Iris, que é 11-985-8581-6292. Pelo Facebook, tá? Iris S-R-I-S-C-O, é C-R-I-C-O, Iris Crico, tá? Vocês podem estar falando com ela, como, aonde vai ser direitinho o evento, ou se não, vocês clicam os eventos de amanhã. Vai ter a Feira das Nações, da Vilma Amazone, dia 18 de março, também maravilhosa, Feira das Nações. Vamos ter 26 e 27, em Conto Místico, lá no Espaço Personale, onde o Dorin Hassan tem a parceria, trabalha lá, gente. Eu conto com vocês lá. E também, gente, quem falar assim, pô, mas eu não tenho roupa, eu não sei o que vestir, gente, é só entrar no site da... aonde, Beto? Pode me passar aí? Tá, é o www.casachiva.com.br. E o que eles vão encontrar lá, pra uma feira mês? O pessoal procura a dança do ventre, algum quer uma roupa indiana, o que tem lá? Uma infinidade, uma infinidade de produtos, vai do jeito que quiser, a princípio, né? Certo. O que me interessa é que você participe da comunidade como um todo, nos apoie, não é uma causa que... como é que fala uma causa, a comunidade política? Não, 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 nada, longe, longe disso. Eu quero que você vá viver a força da comunidade cigana, a força do povo, a alegria, a emoção, o sentimento, sabe, traduzido de um povo, você tá entendendo? Vamos deixar em determinado momento, o que passou, passou. Eu quero trazer as pessoas para a vida, aquilo que nós acabamos de falar. E o que é a vida, para mim? Uma troca, quando é de pessoas para pessoas. Certo. Isso é interessante, entendeu? Uma troca. Eu tento prestar para todos uma alegria mostrando cores. Certo. E dessas cores, a felicidade. Então, não é só aquela coisa negra de tudo. Então, essa é a comunidade. E a Casa Chiva tá lá pra isto. Você tá lá na 25 de março, 640, no telefone 3228-7236-011. 3228-7236-011. É o telefone da 25 de março. 25 de março, 640, São Paulo. Na Coronel Jordão, na Vila Guilherme, é 296. Coronel Jordão 296, ao lado do Mercado Sonda, na Maria Cândida. É fácil, entendeu? E quem quiser o contato da Maria Cândida, é o 2901-7036. É só ligar. E tem o WhatsApp de lá. Você tá entendendo? Esse você repete bastante, que o pessoal adora, hein? Isso, a gente pode ligar, mesmo no meu, que eu repasso o WhatsApp da Casa Chiva, que eu nem... Gente, eu vou passar pra vocês, peraí que eu tenho aqui no telefone aqui. Eu tenho aqui... Eu não queria nem falar tanto da Casa Chiva, porque eu queria mais enfocar a comunidade como um todo, né? Gente, vamos lá. A Casa Chiva é 11-997-57-3561. E aí vocês falam com o Lourenço lá, que é o telefone do Lourenço, entendeu? É 11-997-57-3561. Vocês falam com o Lourenço direto lá. E mais uma coisa, ó. Não deixe seu sonho morrer. Não deixe de acreditar naquilo que você quer. Por exemplo, eu sonhei que eu tava vestido de azul com uma camisa florida. Aí eu falei, Beto, traz uma camisa pra mim. Gente, olha como é que é. Ele nem falou nada, hein? Foi um presente, né? Viu? Ele nem imaginou. Hoje eu tô de casa, a Chiva, por quê? Porque eu liguei pra ele e falei, eu queria uma camisa. Aí ele trouxe florida e eu queria uma camisa dessa. Só que não tem o tempo. Gente, é muita correria. Eu saio de um lugar pro outro, de um evento pro outro. Veja bem, Beto. Se a pessoa teve um sonho com uma roupa, o que ela deve fazer? Ela sonhou com uma roupa cigana? Sonhou com uma roupa de dança do ventre? Sonhou com uma roupa indiana? Pode... Olha, tem a certeza, entre em contato com a gente e a gente vai, de alguma maneira, tentar fazer o que ela gosta. Se não tiver, eu tenho outros amigos que também confeccionam na linha cigana. Eu repasso, você tá entendendo? A pessoa tem algumas coisas que a gente não faz e aí eu repasso. Pra muitos dos nossos amigos, porque são todos, pra mim, a comunidade, são colaboradores. Entendeu? Então, às vezes, ela quer uma coisa bem específica. Aí eu falo, olha, essa pessoa pode fazer isso pra você. Essa pessoa da outra comunidade faz isso. Então, quer dizer, eu não sou, eu não posso ser só. Você tá entendendo? Não me vale a pena. A Casa Chivas só não vale a pena. Tenha certeza que a Casa Chivas só não vale a pena. Isso eu prego nos eventos que a gente participa, você tá entendendo? Pra nós tá de bom tamanho do jeito que tá. Eu vou contar uma história rapidinha, porque não tem muito tempo. Eu tava com um encontro místico no Embu das Artes. E lá o que aconteceu? Tinha vários expositores, vários oraculistas. O que aconteceu? O Betô simplesmente, gente, ele foi ajudar todo mundo. A gente começou, acabou a energia, ele foi correr atrás do... Do gerador. Do gerador. Do gerador. Foi muito legal. Aí, o que aconteceu? Se uniu todo mundo. É isso que eu falo. Se uniu todo mundo. Mega evento, hein? Foi, foi. Foi um pequeno Revelando São Paulo lá que a gente tá sentindo falta. A gente precisa falar disso depois. Nós vamos fazer em agosto, aí já tem o próximo aí. Nós vamos falar do Revelando São Paulo também, que a Secretaria da Cultura, bom, ela deu um deslize com o Revelando São Paulo e com o Toninho Macedo. A gente tá muito preocupado e chateado, mas logo vai retomar. A gente tem, a gente tá lá no Casarão, na Fazenda São Bernardo, em Rafarde, onde tá o Toninho Macedo lá, se organizando. Certo. Com a família Abaçaí, você tá entendendo? Tá de pé, o Abaçaí tá de pé, entendeu? Estamos retomando a volta também na Zona Norte. Certo. Então, tem muitas ações, muitos eventos voltados pra comunidade cigana, pro povo cigano. Esse é o nosso apoio. As famílias que a gente diz, a nossa comunidade, desde os tropeiros, que é o Tayoba, que tá lá em Piquete, com a Amarilda, que tá lá na Fundação, a Cassiano, a Fundação, apoiando de todas as maneiras a cultura e o povo cigano, desde a família do Carlos Calon, que é meu compadre, a Maura, todo mundo, a Zíngara, que é uma das paixões, o Miguel, o Miguelzinho, o Nicolas, a Bárbara, todo mundo agora que vai ter o bebezinho, a coisa que a gente preza a família, né? Tá lá em Atibaia, trabalhando muito. Então, a gente não pode parar, você tá entendendo? A comunidade cigana é vasta e eu não queria nem falar porque aí começa a falar de todo mundo. Então, é isso, Dorinho. Eu fico grato, 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 grato de você me dar essa oportunidade, você tá entendendo? Não só de falar da Casa Shiva, mas de falar da comunidade como um todo, né? E você vê... Das irmandades, né? Dos negros, dos quilombolas e tal, dos zumbis e de palmagem. E aquela coisa do mestre paizinho em Taubaté. E assim vai. Eu não quero ser injusto. Você vê como é uma coisa, meus ouvintes. Chamei o Beto da Casa Shiva pra ele falar sobre a Casa Shiva. Chegou aqui. Eu falei pra ele sobre o pedido que teve lá da... Porque teve uma... Muitas chuvas, né? Sobre o acampamento de Guarulhos. Na hora, a gente... A Lu Nayá também falou comigo. A Lu também de... De Itanhaém. A Lu de Itanhaém também falou. Se preocupou. Se preocupou, falou comigo. Entendeu? Então, todo mundo lutando aí. Vamos se unir, entendeu? Quem puder fazer as suas doações, por favor, entrar em contato no 11981956184, gente. Aí vocês podem ir direto, se for o caso, entregar direto no acampamento. Acampamento, fica à vontade, entendeu? Aqui é um livro aberto, tá? Pra onde tá indo a doação, se vocês quiserem doar. Vocês mesmos vão doar. Eu recebi uma máquina industrial também, que a gente faz os cursos lá no acampamento. E eu até, puta, é uma pessoa de tapecirica maravilhosa. Na próxima vez, minha desculpa eu não ter trazido o seu nome, mas ela é de tapecirica lá, tá bom, tapecirica ali. Mas uma pessoa tão maravilhosa, Wagner, que eu cheguei lá e me emociona, cara, de falar. Porque eu... É assim, eu vou falar... Uma simplicidade tão grande que eu não via cerca da casa dela. Então, isso eu fiquei sentado ali dentro do carro e eu não via cerca, mas ela doou a máquina. Mas aí eu fiquei... Eu saí ali... Não, ela ligou, doou uma máquina, uma FAF industrial pra comunidade estar lá costurando. Vocês vão ver foto. E eu não via cerca na casa dela. Uma cerca. Então, isso é o que me motiva. Ó, Beto. Você tá entendendo? Parece que não, mas o tempo voa aqui. A gente temos dois minutinhos, tá? Voou muito. Voou muito rápido. Então, a gente tem que estar te chamando, vou ser de novo aqui, pra vir aqui de novo. Gente, eu queria falar um pouco do Dorinho. Isso. Olha, quem não saber o caminho, não saber a iniciação, falar que nada dá errado. O Dorinho trabalha com mesa radiônica, baralho cigano, bola de cristal, tá? Trabalha com reiki xamã. Qualquer coisa, vocês entram em contato no WhatsApp do Dorinho. É 11-7421-282. 11-7421-282. E quem também, sobre as doações, vocês podem estar entrando no WhatsApp do Dorinho, que eu vou estar encaminhando já direto pro WhatsApp da Luna Ayá, do Betô, também do Sandro. Direto, eu passo vocês direto pras pessoas, entendeu? Pras pessoas que estão responsáveis da doação. E eu queria agradecer muito a você, Betô, da Casa Chiva. Com certeza. A minha, eu que agradeço. É uma honra. Eu quero só dizer que eu tô aqui pela minha família. Eu amo muito minha família, minha esposa, a Maria Luciene, o Gabriel, a Fernanda, minha mãe, meus irmãos, o Marcelo, o Márcio, minha sobrinha, toda a comunidade como tudo. E quero parabenizar um grande irmão meu, que é o Júlio Cordeiro, que faz aniversário hoje. O Julhão lá do Açougue. Parabéns, Júlio. Parabéns. O Julhão do Açougue de Guarulhos. Então eu queria dar boa noite. Você queria dar boa noite pros ouvintes? Uma boa noite, uma excelente noite de paz, saúde, união, harmonia. E que Nossa Senhora Aparecida cubra vocês no seu manto, com seu manto, no seu lar, que o seu lar é sagrado, Santa Sara Calilumini Gui. Eu quero, desde já, agradecer a oportunidade e pedir perdão. Se eu deixei alguém, assim, como um todo, não sinta-se ofendido. Me procure. Me perdoe se eu não falei o que a pessoa queria ouvir. Se eu não me falei, me corrija. Eu acho que a humildade, a simplicidade. Porque pra mim a humildade é a base de todo o meu merecimento. E um beijo no coração, uma excelente noite. Uma boa noite, gente. Fiquem com Deus e até sexta-feira que vem. Um beijo no coração de todo mundo. Que Santa Sara cubra todos os ouvintes com seu manto. Saúde e paz.